VINJAY, VINJAY, MAGIC MOG VINJAY, MAGIC MOG Y ahora todos bailando, el ritmo del cangrejo El ritmo del cangrejo Y se baila así, adelante y pa' atrás, adelante y pa' atrás, adelante y pa' atrás Se baila así, adelante y pa' atrás, adelante y pa' atrás MUEVE LA POTA, VINJAY, MAGIC MOG Y se baila así, adelante y pa' atrás, adelante y pa' atrás, adelante y pa' atrás, adelante y pa' atrás MUEVE LA POTA, VINJAY, MAGIC MOG 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 Y como lo baila el cangrejo Y lo baila así MUEVE LA POTA, VINJAY, MAGIC MOG E agora todos os homens vamos fazer o passo do cangresso, venga Uma pata em frente e a outra para trás Uma pata em frente e a outra para trás Pasta em frente e a outra para trás Pasta em frente e a outra para trás DJ DJ Magic Mall DJ Magic Mall